Uma das maiores pragas das cidades são os roedores, então fique comigo que vou dar três dicas de como eliminar ratos e roedores na sua casa. Obrigado por estar aqui no meu canal, eu sou Flávio Aparecido Teracini, sou o Tixman e faço muitas aventuras aqui pela Amazônia. E roedores é o grupo mais abundante de mamíferos do planeta. São mais de duas mil espécies diferentes. Nas cidades a gente vai ter principalmente três espécies que causam problemas. Vamos ter aquela ratazana gigante, nós vamos ter essa daqui que o pessoal às vezes chama de catita, mas tem um menor que esse, que é a catita mesmo. E esse é o rato, o rato doméstico. Então nós temos três espécies aí, basicamente todas elas foram introduzidas no nosso país, elas não são nativas, ou seja, não são silvestres que foram pra cidade, mas vieram de outros países do mundo, provavelmente introduzidas da Ásia para as Américas. Eu estou aqui no fundo do meu quintal e bem aqui, próximo a essas folhas secas, eu tenho basicamente alguns buracos na parede. Então essa parede que vocês estão observando aqui atrás, ela liga uma oficina, e nessa oficina geralmente tem muito entulho, tem muito lixo. E eu aqui no meu quintal eu tenho uma galinha, deixa eu mostrar pra vocês. Né, Cocó? Essa é a Cocó. Oi, Cocó, vem cá, vamos participar do vídeo. Então, dica número um. Se você tem galinhas, como essa daqui, a galinha ela pode ser um predador, ela pode afugentar, e acreditem, elas podem sim comer roedores, elas podem comer ratos. Então a gente sabe que galinhas, elas podem se alimentar aí de baratas, de insetos, se pode comer escorpiões, podem comer baratas, já falei baratas, mas podem comer, gente, roedores. Elas podem atacar ou podem afugentá-lo. Então, dica número um, tenha galinhas, que está até participando aqui do meu vídeo com o seu som muito belo. A galinha ou as aves, a galinha de Angola, é excelente pra afugentar. Segunda dica, ratoeiras. Então, vai lá, coloca aí pra mim, Adituan. Tem a ratoeira tradicional, que é essa que você arma com queijo, e essas ratoeiras, elas são muito boas, porém, precisa de supervisão de um adulto pra montar. Porque se você não souber montar corretamente, ela pode machucar o seu dedo. Então você pode colocar como isca o queijo preferencial, mas se você não tiver, pode ser um pedacinho de presunto, pode ser um pedaço de pão, qualquer resto de comida, que arroz não é muito bom não, mas o presunto funciona, a pão funciona, que vai ter um cheiro forte. Então, roedores, eles são atraídos, às vezes, pelo lixo na nossa casa. Evite lixo acumulado. Principalmente assim, ó, no fundo do quintal. Tudo bem que isso daqui é um lixo de um pé de amora. Como vocês podem observar, eu estou debaixo de um pé de amora, e de vez em quando eu podo ele pra não pegar na cerca elétrica do vizinho. E aí, esse pé de amora, eu acabo acumulando ele aqui. Então, mas pode observar que não tem lixo, não tem resto de comida. O lixo, ou entulho assim, acaba atraindo roedores. Mas a gente tem que evitar o lixo dentro de casa. Porque o lixo dentro de casa, aberto, imagina uma lixeira, ela vai atrair roedores pra poder se alimentar daquele resto de comida. Então, você vai precisar fechar todas as lixeiras da sua casa, porque daí esses roedores não vão aparecer lá pra poder se alimentar. E claro, monte ratoeira. Então, na dica número dois, é um combo, né? Monte ratoeiras, porque esses roedores vão ser atraídos e vão ser capturados. Eu montei aqui em casa uma Tomahawk, que é uma ratoeira mais elaborada, é uma ratoeira mais científica. Mas você encontra pra comprar, principalmente em casas científicas. Você encontra a Sherman, às vezes em casa de caça e pesca, ou casa do campo. E tem umas outras armadilhas que você compra também, que o roedor ele sobe e acaba entrando dentro dela. E essa Tomahawk é a Sherman, você coloca também o queijo, acaba montando e ela é muito eficiente. Então, você pode capturar aí um roedor por vez. Inclusive, eu capturei esse, que eu estou segurando nesse formato, nessa ratoeira chamada Tomahawk. E tem também a Sherman, que é um pouquinho menor. Dica número três. Essa dica número três não é muito indicada. Por quê? Porque se você usa veneno, né? Tem vários tipos de venenos no supermercado. Se você tiver cachorro, no caso eu tenho aqui em casa cachorro, tenho galinha, tenho três crianças pequenas. A Malu de quatro, a Olivia de dois anos e o Tadeu de quarenta dias. Então, não é indicado usar veneno. Por quê? Porque se você coloca em algum local, no chão, no alto, esse veneno pode cair com o vento. Uma barata pode tirar ele desse local. O próprio roedor pode pegar esse veneno e transportar ele para algum outro local que você não vê. E a criança vai colocar isso na boca. Então, se a criança pegar esse veneno e colocar na boca, ela pode se envenenar. Então, não é indicado. Está até escrito, inclusive, na embalagem. Mantenha o veneno longe das crianças. Mas, aí você fala, ah, Flávio, coloquei o veneno no alto. Está bem distante. Sim, só que se o roedor pega esse veneno e leva ele para um local onde a criança tem acesso, aí sim a gente pode acabar se envenenando. Então, é muito, muito perigoso. Aqui em casa mesmo, a gente não tem usado veneno. É basicamente a ratoeira. Então, esse daqui, ele caiu na tomahawk, na armadilha tomahawk. Aí vocês falam, Flávio, como que ele morreu? Na realidade, eu fui pegar ele ali e aí eu fiz uma compreensão. Porque depois tem que tirar ele da armadilha. Eu fiz uma compreensão com essa pinça no pescoço dele, tá bom? Então, assim, como biólogo, claro, a intenção é manter vivo esse bicho. Mas eu não posso pegar um rato urbano desse e soltar na natureza. Porque se eu fizer isso, eu estou introduzindo na natureza uma espécie urbana numa área silvestre. Ele vai competir naquele ambiente com os ratos silvestres e vai causar um desequilíbrio ambiental. Então, infelizmente, eu não posso soltar esse bicho na natureza. Ah, Flávio, vou levar ele do outro lado da rua. Aí eu vou levar, por exemplo, para o vizinho. Se o vizinho veio e tiver com a espingarda? Aham, sim. Então, não é nada indicado. E aí, aqui eu fiz a compreensão. E agora eu tenho duas opções. Ou eu dou para as cobras comerem, só que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele é um rato da área urbana. Então, é um rato que vive no esgoto. É um rato que vai se alimentar de lixo. Que pode ter leptospirose. Pode ter rantavirose. Que são vírus que vai estar dentro dele. Pode ter alguns outros patógenos aqui no corpo. Então, lembrando que rato, esse bicho que eu estou segurando, pode transmitir 20 doenças para nós, seres humanos. 20 doenças para a gente. Então, é muito importante eliminar ele. E você está aprendendo aí comigo. Então, dica número 1. Tem aí uma galinha. Ah, Flávio, eu moro em um apartamento. Como é que vou ter uma galinha aqui de pet shop? Ok, não dá. Segunda opção, ratoeira. Ratoeira é muito eficiente. Com as ratoeiras aqui em casa, esse é o quinto rato só essa semana. Nossa, Flávio, mas aí é muito rato na sua casa e tem criança. Gente, como eu mencionei, eu moro do lado de uma oficina. Então, esse muro aqui, ele leva a oficina. E os ratos, eles vêm por buracos debaixo do muro. Então, às vezes, vêm por outros ambientes, gente. Vêm da rua. Não tem muito o que fazer. A gente tem que manter a casa limpa e armar as ratoeiras. Mas não use veneno, porque o veneno pode ser, sim, muito perigoso para quem tem crianças pet. Ok? Crianças e pet. Então, tem cachorro, tem gato, que pode comer o veneno do rato e pode morrer. Sem falar que quando o rato morre, também pode morrer no forro ou no telhado. Ou em algum outro acaso, ele pode entrar em decomposição e feder muito. Então, às vezes, causa aquele cheiro desconfortável e você não sabe de onde está vindo. É um rato que morreu porque você usou veneno. Então, a melhor alternativa entre todas elas. Escolha aí, comente aí qual que você achou mais supimpa, mais eficiente. E, claro, se você gostou do vídeo, ajude ele a crescer. Se inscreva no canal. Curta, porque isso o YouTube entende que o vídeo é importante e valeu a pena. E vai indicar para outras pessoas que também precisam controlar roedores na sua residência. Ok? Espero aí ter ajudado vocês com essas dicas muito importantes que salvam vidas. E se aparecer algum sintoma na sua vida aí, como o da leptospirose, que é transmitido pela urina desse bicho, os olhos meio amarelados, febres, ânsia de vômito, falta de apetite, procure um médico o mais rápido possível. Não pise na água depois da chuva, porque pode ter xixi de rato, pode ter leptospirose. Ah, meus alagamentos, evite, tome bastante cuidado. Ok? Esse daqui agora, o que eu vou fazer, Flávio? O que eu vou fazer? Eu vou enterrá-lo aqui no quintal. Ok? Então, eu tenho uma enxada ali, vou enterrar, como eu já fiz com os outros ratinhos. E, ah, Flávio, mas eu não tenho enxada, como é que eu vou fazer no meu quintal? Você pode jogar na fossa. Se você tem uma fossa, joga. Ou então, coloca numa sacola, amarre bem e joga na lixeira, que vê o caminhão do lixo leve para o aterro sanitário. E lá eles vão dar um fim nesse roedor. Não toque nele com a mão, porque pode ter contaminação de doença. Combinado? Combinado, não toque esse bicho com a mão, hein? Por favor. Nem vive, nem morre. Vive, ele morde. Ai, meu Deus do céu. E morto assim, ele pode transmitir doença. Ok. Pessoal, tchau, tchau, hein?